Pinta, 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 hein, zorra-me, zorra Que já está forra, só laça, pato, rei, rainha Debaixo da cama, da camarinha Debaixo da cama, da camarinha Como parece essa lua com aquele outro luar Como parece essa lua com aquele outro luar Que quando pequeno eu vi A lua estava amarela rodeada de estrelas Pra minha infância sorrir Cru, 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 a velhinha do angu 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 Pinta, 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 hein, zorra-me, zorra Que já está forra, só laça, pato, rei, rainha Debaixo da cama, da camarinha Debaixo da cama, da camarinha Como parece essa lua com aquele outro luar Como parece essa lua com aquele outro luar Que quando pequeno eu vi A lua estava amarela rodeada de estrelas Pra minha infância sorrir Cru, 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 a velhinha do angu Como sublime é lembrar Aquela cena singela De mamãe toda curvada Batendo de mão em mão Tá quente ou tá fria? 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 Gru, cru, cru Avelinha do agulho Cru, cru, cru Avelinha do agulho Cru, cru, cru Avelinha do agulho Cru, cru, cru Avelinha do agulho Como sublime é lembrar Aquela cena singela De mamãe toda curvada Batendo de mão em mão Tá quente ou tá fria? 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 Amém